Fazenda Caruana Dá uma largada para este par especial, Fazenda Caruana agrupada aos competidores pela baliza número 4 nós temos Casar Secrets e os demais na briga pela primeira colocação vamos ver aqui por fora já dominou o par e o capo e o capo na primeira colocação um e dois corpos na primeira colocação e o capo ganhou com facilidade e o capo o capo que repeliu a escuridão do oito de janta e a se a se Obrigado.